Fala rapaziada! Vamos de disfarça, sorriso maroto E eu vou passar a cifra, acompanhar aqui simplificada Si bemol, depois Sol menor, depois Ré ascendido Que é o mesmo Dó menor com a sétima E depois eu vou comentar algumas cifras originais aí, né? Os acordes sonantes que você pode estar fazendo Então vamos lá, vamos de Si bemol O que é o mesmo Dó menor com a sétima E eu vou me deixar, você é essa maneira Você é meu Dó menor com a sétima E eu vou me deixar, e eu vou me deixar Você é essa maneira, você é meu Dó menor com a sétima O que é o mesmo Dó menor com a sétima E eu vou me deixar, você é meu Dó menor com a sétima E eu vou me deixar, você é meu Dó menor com a sétima E você vai querer viver assim, não sou velhão E a capaça, não é mais amada Deixa, deixa, deixa E você vai poder viver assim, não é mais E você vai poder se esquecer Amém. 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 Então é isso aí, eu acompanhei a gravação, no começo eu fiz a gravação natural, simples e depois coloquei o Si bemol com a sétima maior, um dedo aqui em Lá, a primeira corda, sétima casa ou senão você pode colocar o Si bemol com a sétima maior assim, esse formato, ou esse formato, ou esse formato, ou esse formato, entendeu? E aí coloquei D, deixa, e aí coloquei o Sol menor com a quarta e a sétima, ó, deixa, dessa maneira, é, tem uma parte na música, não sei se é nessa parte ou na segunda parte, que eles colocam o Dó menor com a sétima maior, que é o mesmo que um Ré sustenido com a quinta metade, ó, deixa, que eu me vivo, deixa, Dessa maneira, e aí o Fá com a sétima maior, que você prefere, os que esquece, os que não gostem. Toda vez que eu olho pra você, você pode fazer assim, ó, o Si ou seja, é, é tipo que vai descendo só a parte, ó, já? S. 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 Tem gente que usa também essa técnica Mas é isso aí, eu acompanhei Dá pra você ir olhando E o pessoal iniciante treina ela natural Depois vai passando as dissonantes aí É isso aí, manda ver no treino rapaziada Abaixo do vídeo tem um link aí Do meu curso de iniciante aí É um curso iniciante até o nível intermediário Até você que já toca as músicas e tal Mas eu recomendo estudar ele Porque tem muita coisa importante Muita coisa legal Já tem quase umas 20 músicas Entendeu? Tem 3 módulos de músicas simplificadas E eu tô colocando mais um módulo Com músicas dissonantes Tudo de 2 acordes a 4 acordes Com acordes dissonantes também E tem várias coisas lá Que eu dou umas dicas legais Que eu acho que é muito importante Ah sim, eu já toco as músicas e tal Mas eu recomendo você que Pegou o cavaquinho e tá na internet Tocando as músicas e eu recomendo esse curso Então veja aí embaixo Entendeu? Quer receber vídeo pelo WhatsApp? Vai tá na descrição do vídeo Também o WhatsApp aí Da minha equipe Abração, fica com Deus Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.